É, Ari, o France disse que tem sabe o que? Sim. É, tem a manchete dele aí, diz que tem, Silas. Série A, série B, série C. Dos partidos aí que apoiam o prefeito, rapaz. Esse France tem... France ou é o Marco, hein? É France. É o France, Ari. Vai, France. As três divisões da base pessoista, o prefeito convoca nova reunião para articular estratégias. Que divisões são essas, France? São as divisões dos partidos que irão compor a base do prefeito e tem aqueles vereadores, aqueles secretários que têm uma estrutura mais robusta, outros que têm uma estrutura menor. Inclusive, uma das minhas fontes, Amadeu, usou a palavra bodim para se referir à terceira divisão, que na terceira divisão ia ser só o bodim. Só os bodim. Que não tem estrutura, que não tem secretaria. Tem cartela aí? Tem cartela. Olha aí. Série A, série B, série C. Primeira, segunda, terceira divisão. Brasileirão do Pessoa. Olha aí, Ari. Primeira divisão. Primeira divisão tem o partido do prefeito, republicanos, para os grandões, como diz o Silas. Aqueles que têm SADs fortes e os que têm mandato. Ah! Segunda divisão, cadê? Olha aí. Na segunda divisão, a gente tem o partido médio, que é o Patriota, ou o Avante, ou ambos. Vereadores médios com mandato, com potencial médio de votos e secretários de pastas menos robustas, com pouco orçamento. E série C? Olha aí, segundo o França, é o partido dos bodim, que é o partido pequeno, que é o DC ou PRTB, para aqueles pré-candidatos que não têm mandato, que não têm Saad, nem secretaria, e um potencial de votos de menos de 2 mil votos. Então, essa reunião, Amadeu, para definir essa estratégia dos partidos e também com todos os pré-candidatos da base aliada do prefeito doutor Pessoa, vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 14 de junho, às 18 horas. Foi uma reunião convocada pelo próprio prefeito da capital, doutor Pessoa. Então, nessas divisões, eu coloquei ali partidos que estão em diálogo com o prefeito, o Democracia Cristã está praticamente certo, assim como o Avante, e eles tentam também o Patriota, que vai se fundir com o PTB, e também tentam o PRTB. Mas, em tese, serão três partidos. Um para abrigar os grandes, os candidatos que têm mais de 4 mil votos, o segundo para abrigar candidatos que têm secretarias mais ou menos robustas e com potencial acima de 3 mil votos, e o terceiro partido abrigaria aqueles candidatos que, em tese, têm um potencial inferior a 2 mil votos. Então, é o seguinte, ó, na primeira divisão aí tem Silas e Marta, na segunda divisão tem o Franci, e nós dois estamos lá no bordinho, Ari. Pronto, assina o embaixo. Nós dois estamos no bordinho. Vai dar problema. Fala aí, Silas, dá certo ou tem problema? Não, vai ter muito problema. Agora, o prefeito, primeiro o Gustavo está aqui dizendo que o Patriota não está na base do prefeito, mas é o seu Patriota, eles querem lhe tomar. Aí, se você quiser lhe tomar, eles vão levar. É isso, Gustavo, pode se preparar que eles vão tentar te tomar. Vem balão. É, vem por aí. Agora, eu já ouvi de dois nomes que poderiam ir para o partido do prefeito, que disseram para mim, ó, nós não vamos lá. Um é secretário, aliás, os dois são secretários, só que um é vereador. E aí, disse, nós não vamos para republicano para eleger vereador de Jová. Opa! Não, eu não... E tem um cara que realmente, uma das pessoas que disse isso, é uma pessoa que realmente tem tido uma votação grande. Eu vou logo dizer, é o James Guerra. James Guerra. Ele não disse para mim, mas disse para o amigo meu. É, o James Guerra diz que tem mais de 4 mil votos e não vai eleger vereador de Jová. O outro também que tem medo é o Luiz André. Tem, 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 tem receio. Porque o cara vai lá fazer graça para a turma eleger, para o Jová eleger os vereadores dele. Então, eu acho que vai ter problema no negócio do republicano. Ah, é na série A. É, até porque tem vereador ali, não estão botando aí o PSB. O neto do Angelim, aqueles que saíram do Progressista, eles estão querendo se acolher no PSB. Se isso acontecer, aí lá o republicano não vai ficar aquele time, aquele time cheio. Vai ficar um time mais vazio, que realmente se a turma for para lá, vai para eleger a turma do Jová. Então, vai ter ainda muita discussão, muito problema na hora do enganjamento. Por exemplo, os vereadores que se elegeram no Democratas, que é o Marquinhos Costa, que é uma turma... Gato Guerreiro. Gato Guerreiro. É uma turma de um poderio de 2 mil votos. Eles tiveram 1.500, 1.600, mas hoje eles têm um poderio maior. Eu não sei se aumentaram foram os votos. Poderio eles têm. Agora voto eu não sei se eles aumentaram. Então, para onde vão ficar? Cara, Amadeu, isso vai dar uma discussão, uma discussão, porque questão de partido hoje é um problema muito grande, muito grande. O Silvio está explicando aqui, Ari, que todo mundo quer ir por Bodim. É, todo mundo quer estar com os escadas. Por exemplo, o líder do prefeito, o vereador Antônio José Lira, ele disse para mim, eu vou para o dos Bodinhos. Ele disse, não, vereador, peraí, peraí, vereador, o senhor é o líder do prefeito. Não, mas o meu potencial de voto é pequeno, não venha fazer confusão, não, que eu estou no dos Bodinhos, ou seja, né? Já vai ter Bodinho que vai dizer, não, você é Bodão, não é Bodinho. Você é pai de chiqueiro. Fala, fala, fala. Lembrando que tem também suplentes ali com mais de 5 mil votos potencial, o caso do Gustavo Gaioso, que está em uma das sardas hoje e me reafirmou hoje que continua com o prefeito doutor Pessoa. Eu também estou prevendo aí que vai ter muita briga nessa divisão de chaves. Augustus Medicina Diagnóstica é o seguinte, a sua saúde em primeiro lugar. Lá você faz exames com agilidade e resultados em até duas horas. Resultados em até duas horas na Augustus Medicina Diagnóstica. Faça contato pelo telefone, contato pelo WhatsApp, Augustus Medicina Diagnóstica. E pelo Instagram, arroba Augustus Medicina, arroba Augustus Medicina. E atenção que temos aqui o boletim médico. Vou passar para você, Ari. O boletim médico do HUT e aqui é tudo em primeira mão. Nesse instante foi divulgado e você já passa para a nossa audiência, Ari, por favor. Cinco vítimas do acidente já estão no HUT. De um modo geral, chegaram hemodinamicamente estáveis, lúcidas e sem necessidade de procedimentos de emergência. No momento, todas já receberam um primeiro atendimento e estão realizando exames complementares, como tomografia lombar, cervical, de crânio, tórax e abdômen, para avaliação e desfecho clínico dos pacientes. Em geral, todos reclamam de dores lombares. A criança aguarda um parecer do neurocirurgião. Trata-se de Giovana Plácido, aliás, trata-se de NC Plácido, ela é menor de idade, nós só vamos dar as iniciais, de quatro anos. A irmã dela, Giovana Plácido, tem 16 anos. E ainda há Juliana Plácido, de 36 anos. E Maria Gracie, que é idosa, tem 66 anos. O piloto é o advogado Arcedino, com sexo filho, de 37 anos de idade. Portanto, o piloto Arcedino, a esposa Juliana, as filhas Giovana e NC Plácido e a senhora, de 66 anos. São, portanto, informações preliminares do HUT sobre o estado de saúde das pessoas que se envolveram nesse acidente, na queda desse avião, nesse pouso forçado, agora pela manhã, aqui em Teresina. Vamos agora, Farol, para o seu... como é que é o nome? Dirigente... Dirigente petista. Dirigente petista. O otimista. O otimista. É Farol, Farolito, quem é? Acho que é do Farol. Eu não sei, as inteligências... É o Farol. É, o dirigente do PT, que é do Diretório Nacional, é da Executiva Estadual e é também diretor da Secretaria Estadual de Irrigação, João Pereira. Ele disse o seguinte, que o Franzé e o Fábio Novo, eles vão se entender até agosto e sequer vai ser preciso votação no Diretório Municipal, porque os dois vão chegar a um consenso. Eu perguntei qual dos dois vai ceder, porque alguém tem de ceder. Vamos ouvi-lo. Eu acredito que nós vamos ter a unificação, sem necessidade de ter uma votação. Eu acho que a votação, em qualquer instância que tenha, ela é ruim nesse momento. O momento é da gente unificar a força, ouvindo todas as partes que tem nesse processo. Bem, otimismo, otimismo pouco é bobagem, né? Rapaz, eu acho que governo é governo, tá entendendo? Na hora que... Ah, que história, governo é governo. Na hora que chamar... Na hora que já começou a chamar, eu acho que o Merlon vai desistir antes do homem descer em Teresina. Só que o que eu já sei que não vai desistir é o vereador Enzo Samuel, porque ele tem melhorado nas pesquisas e diz que não vai abrir de jeito nenhum. E é de outro partido. É, ele é do PDT, tem faixa própria, tem autonomia de voo. Tem faixa própria. Governo é governo. O Hélio era senador da República, os caras... Aí é pesado, eles jogaram duro com o Hélio. Iam apoiar o Helman e o Hélio teve que sair de lá para ser candidato. A verdade foi essa. Mas, ele não era governador diferente. Com mais dois anos de mandato com perspectiva de reeleição. Rapaz, eu... O Francis Teixeira tem informação importante aqui. que a prefeitura de Teresina concluiu um contrato emergencial de seis meses para a coleta do lixo em Teresina, Francis? Isso mesmo, Amado. A prefeitura fez um contrato emergencial de seis meses com a Litucera. Enquanto isso, está em andamento. A licitação para a contratação de uma nova empresa. Tem uma sonora do James Guerra sobre isso. Vamos ver o que ele diz. A prefeitura cumpriu a decisão do TCE. Entretanto, nas fases seguintes...